Polo invertido? Se for é fada. Ih, que isso, cara? Qual o nome você diz? Furão? Furão albino? Confeiteiros, na prova criativa, vocês puderam mostrar muito sobre a paixão que vocês têm pela confeitaria. Nessa prova técnica, vocês vão ter que replicar o modelo que a Beca vai trazer pra vocês. Lembrem-se, é réplica perfeita. Furão é shiny. Eita, porra. Mostelo, a putuários, o furão. Caralho, perfeito. Preparou para os nossos confeiteiros para essa prova técnica? Eu tô pronta. E vocês, confeiteiros, estão prontos para... Sim! Uhul! Caramba, o que é isso, velho? Beca do céu! Meu Deus! Meu Deus! Mais um bolo impossível de reproduzir. Valeu, galera. Parabéns para o mundo eliminado. Aplausos para quem tá eliminado. Esse é o nosso doce Esferas Invertidas. Nosso doce é composto, na base, por um biscuit, ou seja, uma massa de chocolate, 100% cacau. Acabou. Na parte interna, nós temos quatro camadas de mousse em diferentes tonalidades, formando um degradê de cores. Nossa! Ou seja, no centro, nós temos uma camada de mousse de chocolate meio amargo. Ahn! Na sequência, nós temos duas camadas de mousse formadas por um blend de chocolate meio amargo com chocolate branco. E na parte... Isso deve ser bom pra caralho. Na parte externa, nós temos uma última camada de mousse de chocolate branco. Todo esse doce é coberto por uma glaçagem transparente, trazendo um brilho bem especial. E na finalização, nós temos... Pô, vocês ficam aí no chat tratando o bolo como se fosse um bolo comum, né? Aí, depois que ela explica o bagulho, vocês entendem, vocês ficam... Caramba, é de fato... Eu tô só de olho. Eu tô só de olho. Gostaram? Uau. Uau. Sinceramente, nunca vi esfera invertida. Foi uma novidade. Realmente foi chocante. Eu nunca vi esfera? Quanto mais esfera invertida, pô. Uau. Imagina... Pô, tá lento. Olha lá, mano. Que doideira é isso, cara? Se eu não sei nem manusear uma esfera normal, imagina invertida. Ali é pra você. Perceberam onde estão essas esferas, confeiteiros? Sim. Olha aqui. Ai, que lindo. Caralho, a mulher é bruxa, pô. Quer dizer, a fada da confeitaria. Bruxa é mau, né? Isso na vida. Imagina quatro. Giuseppe, qual é a sua dica pra poder ajudar nossos confeiteiros? Meninos e meninas, superimportante na execução desse bolo lindo, muito elegante, vocês viram? Elegante. A consistência da mousse tem que ser areada, gostosa, como uma mousse que se deseja, se emboca, aquela cremosidade, aquela consistência bem apetitosa. Bequinha, e você, como pode ajudar? Bem, primeiramente, confeiteiros. Dica em relação... Pringos de morango? Pô, então, eu já falei aqui sobre um biscoitinho que tem que parece uma Pringosinha de chocolate, né? Que é muito, muito, muito bom. Puta merda! Então, as esferas... Eu gosto muito. A galera que comprou gostou, toda a galera que comprou não gostou. Perceba que nós temos quatro tonalidades diferentes de mousses e elas precisam ser respeitadas, certo? É, que é uma beleza esse burro. Pra isso, vocês devem iniciar a montagem de fora pra dentro. A primeira mousse é a mousse de chocolate branco. Somente depois que ela estiver firme é que você vai ativar a segunda mousse e assim por diante. Pra auxiliá-los nessa montagem, nós disponibilizamos pra vocês alguns moldes que estão aí na bancada. Cadê? Ok? Usem com bastante organização. Se concentrem. Bom, na prova técnica, Beca e Giuseppe não ficam aqui com vocês. Voltam depois pra degustação às cegas, ou seja, eles vão provar os preparos sem saber quem fez o que. Combinado? Combinado. Bequinha, Giuseppe... Ah, é ai cegas! Agora que eu lembrei. Caralho, isso é pica, tá? Se a gente fica... Até já. Perfeito. Bom. Bom, mas caralho. Enquanto você abre o olho e fala... Ih, caralho. Eu sou a favor dessa porra, tá ligado? Porque não tem jeito. Os jurados... Porra, Maré, eu não vou dizer que eles... Eles... Você entendeu o que eu falei? Poxa, melhor não saber quem é a pessoa. Porque, pô, tu conhece a história da pessoa. Tu conhece, porra, o potencial. Porra, às vezes você... Entendeu? O que a gente mais viu é, tipo... O cara cozinha pra caralho. Aí tem um dia que ele vai mais ou menos. Aí o jurado fala... Porra, eu te conheço. Você cozinha muito melhor do que isso. Mas, de repente, o prato do cara tá bom, tá ligado? Só não tá foda. Porra, essa relação de expectativa e realidade é complicada. Três dias. Lá vem. Quatro horas e meia. Duas horas e meia. Três horas. Vocês terão duas horas e meia. Poxa, sei pra caralho de confeitaria. Poxa, sei pra caralho de confeitaria. É hora de despejar as mousses, seguindo o degradê de cores. Pra atingir o efeito desejado, a cada camada de mousse, é preciso pressionar uma forma esférica. Com a ajuda de um peso... Olha a merda aí. ...e limpar a ultracongelador pra firmar. A merda é essa? Após repetir o processo com as quatro tonalidades, os confeiteiros precisam aplicar uma glaçagem de gelatina. E decorar com uma trama de chocolate pintada de dourado, telhas de chocolate ocre e nibs de cacau. Eu vou ser sincero. Eu faço um brigadeiro ruim, tá ligado? Só pra tu ter uma noção da minha ruindade, tá ligado? Faço um brigadeiro ruim. Tem muito passo a passo aqui que eu nunca vi na vida, gente! Eu já tava desacostumado de prova de reality show, porra, de comida, tá ligado? Mas tipo assim, porra, às vezes o cara é eliminado, a mina é eliminada, porque tá fazendo uma receita muito doida, tá ligado? Tipo, porque ela não tem domínio. Mas esse tipo de preparo que a Beca fez aí, eu nunca tinha feito, eu nunca tinha nem visto, na verdade. Lá vai. Esse cara parece ser bom, tá? Olha já. Tô na fila. Tava na frente, tava na frente. Não, já pitou? Eu acho que tinha, que tem um micro-ondas pra cada um, porque toda hora tá uma doideira aqui. Tá na minha bancada, é meu. Ah, tá. O Ultra é nosso. Olha a merda aí. O que é isso? Falta de empatia. Não pode falar, mané. Não, não vem não. Tô na frente, vocês que esperem. E aí, caralho, porra, tu vai estancar, hein? Só por causa dos seus cachinhos. Tipo assim, um microondas pra cada um é sacanagem, né? Com todo respeito. Porra. Beca, essa consistência, essa mousse, é uma consistência tão apreciada pelos brasileiros, tão amada. Nossa, é verdade, Giuseppe. A mousse, esse preparo que é irado, derrete na boca, é muito gostoso. A mousse é muito bom, mano. E aqui nesse doce, apresentado... Você prefere mousse de chocolate ou um mousse de limão, um mousse de maracujá? Vou te falar, eu acho que eu dou mais valor ao maracujazinho, mano. O de limão também é muito forte. Acho que os confeiteiros gostaram. Nossa, está lindíssima, não? Comer mousse. Agora, a origem dela foi no começo do século XX na França, não? É aquela... É chamada, acho, de maionese, não? De chocolate. Maionese de chocolate, até estranho, né? É, pela consistência, acho. É parecido. Mas olha, só em 1977, em Nova York, o chefe... Toma essa aula aí, tá? De graça essa aula. ...que Michel Fitucci resolveu inovar. Ele criou a mousse de chocolate branco e também fez o maior sucesso e se tornou muito popular. Então, por isso, esse degradê de cores, não? Dalla mousse branca... Mano, aqui é bonito pra caralho isso. Tipo, parece um barulho que tem glitter no bagulho. Achei que o bolo fica super elegante, super organizado. É, aqui a gente uniu as duas mousses, né? As duas mousses? De chocolate escuro, de chocolate branco e fez as esferas invertidas. Homezinho que eu tô é maluquice. Pago luz e internet. Caralho, valeu, Július. Nossa, que sujeirada, rei. Ó, a outra prova eu acabei tão limpinho. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Virou bagunça? Cristo, pai. Que isso, cara? Acho que eu vou gelar isso daqui pra tentar vedar. Você acha que é melhor? Eu acho que é melhor. Porque pelo menos não vai perder tanto. Tá. Você abre pra mim outra, por favor? Claro, vem cá. Tá legal assim, não, hein, pai? Pessoal, já passou uma hora, tá? Uma? Eu já tenho uma hora e meia. Pode sujar. Pode sujar. Olha que ele vai derrubar em cima do bolo dos outros, essas coisas, tá? Tá tudo cagado, porra. Eita, lascou-se. Que isso, cara? Se você fica... Pô, se sai um muso dali, fodeu, irmão. Ah, mas... Não é só o meu, não. Já que tem mais gente dando mal, fico mais tranquilo. Pelo menos eu não tô nessa sozinho. É, numa dessa que tu vai de berço. Nosso muso da realeza... Tô tendo problemas. Seríssimos. Deu uma vazada, mas acho que eu tirei a tempo com ela mais firme. Amigo, deu uma vazada, mas vazou muito. Muito. Mas vai dar certo, Nádia. A Nádia chegando na fofocaiada, né? Da mentira. Amigo, não deu uma vazada, não. Vazou tudo. Tendo que consertar tudo de novo, perdendo o maior tempo. Meu nome é João Pedro Silveira Garcia de Araújo Jorge. Nome de príncipe, né? Sou paranaense, nascido em Apucarana e tenho 27 anos. Sou empresário, dizem que por aí herdeiro também. Cheguei aqui na tenda pra trazer o meu... Pô, é brincadeira esse cara. Não é possível. Meu bom gosto e sabores refinados. Porra, maluco. Sou fã, não tem jeito. O cara... O Bruno Fernandes é maluco, cara. Nome de rico, né? Você sabe, caralho. Nome de herdeiro, né? Deu certo aí? Procura um ultra antes de estar rodando. Será que ali não vai dar? Eu acho que ali não. Mas dá uma olhada lá. Uma palaçosa. Aqui tem lugar? Não tem nada de espaço. Tá com fila. Tá tudo na fila. Dá vontade de tirar o preparo de alguém pra pôr o meu, viu? Coloca, coloca. Tá vazando, mas senão vazou. Vazou tudo, gente. Peraí, deixa. Amiga, põe uma assadeira. Caralho, olha a merda aí, mané. Porque tem o espaço do ultra pra colocar tudo, né? Só que eles fizeram um bagulho maior do que o espaço, né? Aí fodeu. O clima é terrível. Vamos tentar colocar tudo isso. É, vamos tentar por todo mundo de uma vez, pessoal. Vamos se organizar. Agora tá todo mundo vindo aqui, abrindo o ultra, demorando pra fechar. O meu preparo não vai firmar, ele vai desmoronar. Todo mundo vai ter que colocar e esperar. Vai ter que esperar. Cara, a gente não tem quatro horas de prova. Olha a merda. Gente, não abre esse ultra, né? Pelo amor de Deus. Tá mais frio aqui que aqui dentro. Meu Deus, irmão. O bagulho tá começando a picuinha. Eu quero a picuinha. Eu quero a guerra. Eu quero a batalha. Ajuda que quer vir ao seu. De quem é esse aqui? Eu não vou tirar, não vou ajudar, não vou fazer nada. Não vou sair daqui. Gente, esse abre e fecha, abre e fecha, não vai dar certo. Pelo amor de Deus, fecha esse ultra. Pode abrir aqui, já. Não, não, não. Não tem lugar. É pra tirar o seu? Não, nem o meu entrou em lugar nenhum ainda. Gente, que patifaria é essa? Vou ter que escorregar, JP. Não tá, JP, ele tá lotado. Como assim? As pessoas estão fazendo uma sujeira pra concluir essa prova. Eu já tomei um tombo na prova anterior. A sola do meu sapato é óbvio que não é de borracha. A sola de madeira. Tá patinando aqui, eu preciso tirar. Que que é isso? Cara, esse cara é brincadeira, irmão. JP, não tem condição de eu ficar com esse sapato nesse lugar que tá imundo. Eu amei isso. Amei que no primeiro episódio ele já desceu. O cara é gênio, tá? Eu tô amando tudo isso. Hoje essa prova vai render nessa tenda. Cara, vai dar merda pra caralho. Os caras não tem como. Caralho, é riquinho rico. Caralho, você lembra do riquinho rico, moleque? Vamos experimentar um pedaço. Vamos, que esse aqui tá garantido, né, Giuseppe? Vamos provar. Vamos. Olha que espetáculo, né? Moleque, é bonitaço, aço, aço. Caralho. O fato é que eles pegam o maior tijolão, né, de pedaço, moleque? Vamos lá, chegou a hora. De amor. Tá falando da elite. Bem chocolatudo. Mamma miau. Mousse de chocolate branco. Boca sequência. Acho que eu nunca comi um mousse de chocolate branco, mané. Tá cremoso e tá, mas tem essa leveza, não dá mousse. Tá aprovado? Aprovatíssimo. Bonito. Tirando a fatia, que é um pouco pequena pra mim. É, boa acostumada. Você acha que eu economizei? É, um pouco. Como é que é um pouco? Aprovatíssimo. Confeiteiros, não nódio. Tem 30 minutos e ainda eu estou na primeira camada. Agora, o moleque até fez uma pergunta ali, o Jopes. Porra, teve a primeira prova. Tipo, não aconteceu nada, tá ligado? Não teve uma vantagem, não foi... Acho que a primeira prova foi só uma apresentação mesmo, né? Agora que o bicho vai pegar. Mas porra, é estranho isso, né? Tinha que ter uma... Tá ligado? É a soma? O meu parece que grudou muito. É a soma? Entendi. Ah, estou conseguindo. Está soltando. Está soltando. Está soltando. Vamos onde? Descalço. É feio do caralho. Me ajuda, me ajuda. Tira esse plástico de baixo para mim. Isso. Está pela sua mão. Segura mais. Puxa, puxa, puxa. Vai. Tirou, tirou? Tirei tudo. Tem certeza? Tenho. Tirei tudo. Solta, solta, solta. Obrigado. Não está legal não, hein? Não está legal não, hein? Nossa. Meu amigo. Vocês estão muito nervosos. Muito nervoso. Estava tudo errado. Não deu tempo para fazer. O bagulho está feio, hein, cara? Nossa, olha isso aí. Eu acho que dá, velho. Um minuto, pessoal. Não, Nádia. Pelo amor de Deus. Ró, você me ajuda aqui? A fazer o quê, meu amigo? Levantar aqui. Levantar ele. Vai, pega aqui. Espera aí. Eu pego aqui, tu pega aí. Espera aí. Vem. Pronto, Lola. Agora só corta esses plásticos. Tu dá. Nossa, ficou feiaço. Você me ajuda. Pô, vai ficar com o plástico embaixo, mano. Vai gerar uma crise, hein? Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Nossa, que bagulho está... Olha que bagulho está... Show de horrores, velho. Parece um cu. Dez. Dez. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, que pariu. Bolo de cu de mousse. Mousse de cu. Não, não, não. Mais dez minutos. Nove. Opa, que pariu. Não, 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 não. Oito. Para, Nádia. Sete. Seis. Jesus Cristo. Está horrível. Esse está horrível. Esse está horrível. Três. Eita, lascou. Dois. Vai, Bia. Calma. E... Não. E... Um passo para trás. Acabou. Nossa, vai ser um show de miração. Tô com vergonha. Nossa, querida. Pessoal. Tô aqui pra... Agora. Giuseppe e Becca vão fazer degustação às cegas. Eles vão provar o preparo de vocês sem saber quem fez o quê. Boa sorte, pessoal. Até já, já. Obrigado. Até já, já. Linda. Ai, já, já. Vamos ver o que vai ser. Caralho. Essa área é muito bonita, né? Não é? Pô, deu. Confeiteiros. Primeira prova técnica. Foi impactante. Pô, mas também, tipo assim, tu tem que ter a técnica do Zidane, né? Pra fazer o bagulho. Diríamos assim, né? Mas tinha que ser uma réplica do da Becca. Boa sorte, confeiteiros. Boa degustação, Giuseppe e Becca. Obrigada, obrigada. Olha, parabéns, confeiteiros, pela dedicação. Temos aqui todas as entregas. Dá pra ver que vocês trabalharam muito. Talvez o visual não tenha ficado tão igual, não é uma réplica, mas valeu a intenção, né? Beleza. Mas vamos lá? Vamos provar? Vamos. Nossa, vamos. Não dá pra ver que... Ai, meu Deus, logo a primeira. Bom, aqui... É, irmão João, cala a boca, não é as cegas. A gente consegue perceber que a pessoa que fez começou bem, acertou, a estruturação da mousse externa, que é essa mousse de chocolate branco, mas conforme foi andando na prova, a pessoa foi se complicando, né? Se complicando. Porque a parte interna não tá tão bonita assim. Mas, pelo menos, eu tenho uma cara, não? Ela produz... Parece. Parece o dela. Olha. Ah, parece, pô. Não, peraí, pô. Parece. Tô aqui pra defender, hein? Pô, parece, mano. Olha. Chamei no aplauso, chamei no aplauso. Foda-se. Diante de tantos erros... Temos todas as camadas. Agora vamos ver o sabor. Bom, vou deixar. Olha. Executado o sabor. Me surpreendeu. Só a base, um pouquinho mais alta... Olha aí! Paralho! Gostei também, parabéns. A gente tem a cremosidade das músses. Só não conseguiu dar uma finalização. Fazer uma finalização bonita. Porra! O cara tá se entregando, pô. Nossa! Explodiu. Explodiu, explodiu. Claramente. Aconteceu algum problema muito sério. Floremos. A gente tem aqui todas as músses. Mas tá de sacanagem. E se fudeu porque ele foi um otário. Não vou abrir a porta pra ninguém. Não vou olhar o de ninguém. Caralho! Pô, e agora, irmão? Olha o teu bolo aí. Né? Acredito que pela fatia a gente não vai identificar todas as músses. Infelizmente, porque o doce não tá estruturado. Então a pessoa aqui teve muitas dificuldades. Uma pena. É, não encontramos as esferas aqui dentro. Parece que juntou tudo. Isso deixou separado a parte da mousse branca, não? É, não fez a curvinha, né? Olha, a consistência me surpreendeu. Está bem cremosa. Uma pena que... Que é feio, papaca! Você foi um papaca! Mas acredito que a pessoa teve um pouco de dificuldade em lidar com as músses depois que a gelatina foi adicionada. Estava no caminho certo, mas teve esse pequeno erro. Sei. Esse me lembrou na minha terra. Lembrou uma... Uma peça de queijo parmesão. Uma peça de vômito de bebê. Não sei se vocês viram. É, de fato, aqui, dá pra perceber também que essa pessoa começou bem a camada... Pô, tipo assim, deve ser uma sensação meio merda, né? Tipo... Fez o bagulho, os jurados estão te avaliando, você é mais velho. Porra, parece que tá no colégio de novo, mané. Tá ligado? Tá bem feita, bem estruturada, mas no decorrer da prova se atrapalhou nos processos. E também acredito eu que não tenha aplicado a glaçagem, porque a gente não vê nenhum ponto de brilho aqui. É, não foi legal, não. Temos camadas, né? Camadão. Ah, camadão, né? Camadas com força total. Caralho, olha isso, moleque. Uma bigorna. Ah, é aquela dele. O confeiteiro que fez teve muita dificuldade na hora de misturar as mousses, fazer esse blend. Se tu não fala, fodeu. Então a gente vê bastante pontos de mousse clara. Afinal, são camadas que deveriam ser bem delineadas para deixar essa elegância no bolo. Se não mistura tudo, perde toda a beleza, não? O próximo doce tá estruturado. Dá pra ver que temos a massa de chocolate na base, um pouquinho mais alto, do que o ideal. Sumiram as bolas do Rei Pelé. E também falta a trama de chocolate na lateral. Sim, nenhuma. E a glaçagem também. Falta tudo e muito mais. Eu fiz e deixei no congelador. Dourar a glaçagem. Ficou no congelador. É, temos aqui quase que uma lembrança de meias esferas, né? mais ou menos. Mais ou menos. Tá bastante agradável. Tem a textura. É, eu não tô entendendo essas cegas aí porque eles estão vendo tudo, né? da mousse, derrete na boca. O sabor tá gostoso. Faltou mesmo o acabamento. Até que, enfim, um pouco de brilho, né? Temos uma glaçagem, pelo menos uma tentativa de glaçagem, né? não muito, assim, delicada. muito cuidadosa, mas pelo menos tem. E o que eu gosto aqui é que a gente consegue... Caralho, tá bem... Ué, foda, porra. Deve ser X pra caralho, doidão, mas não dá. Você consegue ver a definição das camadas. Tá muito feio. Então aqui se aproxima um pouco mais da referência. Aproxima, né? Hum, que delícia. Hum, que gostoso. muito bom. É engraçado, gente. É tão importante vocês refilarem e colocarem essa massa de chocolate de uma maneira mais... É que foi mó bolão de chocolate. Delicada no doce. Porque senão ela rouba todo o sabor e a textura. Mas parabéns. É uma pessoa que controlou bem o tempo. Bom. Controlou, né? É com a clássica torta cogumelos. Me lembro um pouco com essas camadas soltas, mas pelo menos dá pra ver as cores, É, faltou a aplicação da glaçagem. Feio, feio. O arabesco aqui em cima e as telhas de chocolate. Mas a gente tem... Só cortando. A aplicação da trama lateral. Febrou. Olha, acabadas bem definidas. Caralho, ficou bonito. Eu achei essa consistência um pouquinho mais firme do que deveria. E a base, achei também que tem uma consistência não muito agradável. A base, o que acontece? Faltou tempo de forno. A massa foi bem feita, mas ela tá úmida demais. Faltou assamento. Aqui temos a trama de chocolate lateral que foi bem aplicada. Olha o homem. Temos as camadas bem definidas. Família Real Paranaense. Aqui no topo. Porra. Quatro camadas, é. E aplicação da glaçagem. Isso aí. Uma entrega completa. Agora vamos ver como é que vai ser quando o portal. Caralho, eu aplaudi, doidão. Aí sim, cara. Aí eu dei moral, hein? Um bel trabalho, hein? Me agradou com essa elegância também na colocação das várias camadas. Teria deixado um pouquinho mais fino essa base, mas tá bem agradável. o sabor também. No Manchester é um comum da bola. Bruno Fernandes, né? Às vezes ele tá em uma fase do futebol porque ele tá se dedicando à confeitaria. Tem que ver essa porra. Montagem correta, texturas corretas, uma bela entrega e uma bela experiência pra nós. Então ele foi melhor até agora. Melhor que o primeiro. Caiu a decoração aqui, claramente, não? Essa camada de glaça transparente está muito alta, mas pelo menos deu um brilho, vai? nele preparo. Não parece escroto, não. Tipo assim, pô, pelo que eu tava vendo o bagulho se desenhar, ia ser um bagulho mega escroto e não, tá? Tipo... Infelizmente, a parte do doce já não tem o mesmo acabamento, mas teve dedicação aqui. Tá ok. meu amigo aí, ajudei muita gente. Vamos ver por dentro. E a glaçagem... E a glaçagem ficou nojenta. Quase que virou uma camada a mais. Caralho, ficou feio pra caralho. No doce aqui, né? Um bicho dezinho parece vidro. É, a ideia era ser uma finalização... Parece vidro. Baita camada de glaçagem. Olha, tirando a camada de cima, pela glaçagem... O resto está bem gostoso. Uma pena por essa camada de base, essa base um pouquinho mais alta. Está um pouco esfarelenta, não? Inclusive. A massa... Horrível! Comeria tudo. Foi um pouco invadida pela mousse, porém, a textura das mousses é uma das mais corretas até agora. Está bem gostosa, bem avergundada, derrete na boca. É complexo, um bolo que teria pra levar na casa de uns amigos. Exato. Não. A textura é mais saborosa até agora. Pô, tu levaria isso na casa do teu amigo? Você aí do chat? Só me avisa aí, irmão, por não ser nunca teu amigo. Ação um pouco diferente. Abstrata. Aqui a gente não tem uma réplica em lugar nenhum. Temos placas e não tramas, não temos a glaçagem na finalização, não temos as quatro, quatro camadas, mas temos três camadas. Não estão bem definidas, não formou uma meia esfera. Provem com carinho. Provem com carinho e pica. Essa massinha de baixo não deu certo não, viu? A camada aqui de baixo claramente está... Crua. Parece quase crua. Ai, meu Deus. Puta que pareço. Realmente, a execução dessa massa não está correta. Não. A mousse está na consistência correta. Sim. A dificuldade aqui foi na hora de misturar as mousses para fazer esse blend e as cores mais claras. Ou seja, um doce que tinha tudo para dar certo, mas aqui, ele está desestruturando aos poucos. Está cedendo. Meu Deus. Olha a bola aí. Temos claramente a falha na estruturação, mas o maior erro que eu vejo aqui é esse plástico. Esse plástico com certeza não faz parte da degustação. Não. É um erro muito grave. É feio. Ninguém vai comer plástico, então, por favor, cuidado com isso. E falta a finalização, que a pessoa se atrapalhou bastante na organização. Olha. Pô, o plástico vindo é um bagulho meio nojento, né? Parece meio, né? Ai, mas não dava para tirar esse plástico. Se eu tirasse esse plástico, eles não tinham bolo. Mas não ficou escrotizado, não, pô. Esse daí eu comeria com plástico e tudo. ao que conseguiu executar aqui, porque a gente vê que as camadas têm estrutura, elas estão gostosas, a mão se derrete na boca, mas não conseguiu finalizar, né? É. Eu gostei, não... Já tiveram mais escruti. ...de entregar um bolo, um bolo, essa separação dele, não é ali. Que isso, cara? Tem um... Que que é isso, cara? Tem uma cobra no meio? Cedeu de um lado, mas, assim, tem a decoração dentro dessa parte estética. Dá pra ver que teve uma tentativa de entregar alguma coisa de bonito. Kibe. Bolo de kibe. Isso ficou bonito. Olha, olha, olha aí. ...tão uniforme como deveriam, mas pelo menos essa mudança de cores é aquela certa. Vai, mais um prato. O sabor, ele me surpreende. Gostoso, hein? Uma bela execução. A massa tá gostosa, bem assada. Poderia tá um pouquinho mais fininha pra tá perfeita. A consistência das mousse está aveludada, derrete na boca. Acho que se a pessoa tivesse deixado mais uns cinco minutinhos de ultra, a gente não teria... Aí o problema foi que não tinha ultra. Essa é a mesma. Esse me parece a cratera de um vulcano. Assim, em plena erupção. É, aqui quem fez teve muitos problemas de sustentação, estruturação e finalização. O foda não é nem isso aqui tá feio pra caralho, é o pedaço que caiu tá aqui, tá ligado? Nossa! Né? Também tentou aplicar a glaçagem, a gente vê aqui um brilho diferente no doce, provavelmente é a glaçagem, mas como o doce não tem estruturação, ele também não tem um bom acabamento. Não. Totalmente solto. Não. Esse não é foda. Não. A massa, ela tá bem executada, tá gostosa, tá quase na espessura correta. Ela tá soltando uma da outra, O problema mesmo foi na divisão das mousses, né? E faltou refrigeração. A mousse, ela não tá na textura correta. Puto, eu acho que ela foi a pior, hein? Queria falar da não? Olha, só ser comparado com o vulcão que acabamos de ver e na erupção, esse aqui fez um milagre. Temos aqui um doce que tá bem estruturado, temos as camadas até quase bem definidas na parte superior, tem a aplicação da glaçagem e tem a trama de chocolate finalizando o doce. Vamos ver por dentro. Não são camadas em formato de meias esferas? Não. Que tem pedacinhos hoje é não. Papel manteiga. Gente, a pessoa não tirou o papel manteiga. Não são pedacinhos, é um pedação de papel manteiga. Mais um erro grave. Puta que pariu. Galera, por favor, galera. Porra, vamos matar o careca porra engasgado, mano. Puta que pariu. Vamos lá. Gostei do sabor, meninos. As musas achei que foram bem executadas e as cores estão bonitas, apesar que as cores, a sequência das cores está errada, não? Na verdade, esse que é mais clarinho deveria estar aqui e esse que é mais escurinho é invertido. Invertido. Mas temos aqui esse degradê. Pô, moleque, cara, é muito difícil essa porra, cara. Tem que botar o peso no bagulho certinho, congela, volta, bota de novo, congela, volta, bota de novo. Quase perfeita, poderia ter tirado um pouquinho mais. Mas aí, como diz o ditado, né? Se um deles conseguiu, que foi a família real paranaense, todo mundo poderia conseguir, né? Ou será que... Ou será que não? E o que eu mais gosto é que quem fez entregou todas as etapas e uma mousse bem estruturada. Cheio. Perfeito. Aqui temos quase um... Parece... Sabe aquele vaso com folhas secas no meio? Sim. Quase uma coisa decorativa, não? É. Nossa, ficou feio, hein? réplica do nosso lindo bolo, dessa linda produção. Caralho, parece um... Nós temos um buraco aqui preenchido por esses chocolates, né? Dá pra ver. Olha só. Nossa, abriu a caixa de Pandora. Claramente aqui falta uma camada de mousse, né? Olha a cara dele, ó. Vamos ver o sabor, então. Fizeram um caralho, descobriram o golpe, mané. Puta que pariu. Ela tinha aqui tentado tudo. Ah, eles vão cortar, eles vão perceber que eu tô... que eu enchi o buraco de chocolate. Não. Se fodeu. Fundo falso, essa cara. Que coisa gostoso. É, a gente vê aqui uma massa que tá crua, temos a mousse que tá gostosa, o sabor tá agradável, a textura também tá correta, mas a montagem tá totalmente errada, né? Catastrófica. É. É. Aqui temos as camadas definidas na parte de cima, né? tá uma textura bem diferente. Parece, meu irmão, só aquele tipo arroz doce. Nossa. Ah! Não tá escroto, não, pô. Fica, Vinícius! Praticamente outro doce que foi entregue aqui, né? A gente não tem as meias esferas. A finalização tá bem complexa aqui. Tá muito rústico e longe daquela que tinha que ser a produção pra ser entregue. Fudeu, mano. Bom, me parece uma apresentação... Pô, não é possível que o Vinicim vá de berço na primeira, pelo amor de Deus. Porque tentou ser... Aí não. Pelo menos um pouco mais elegante, um pouco mais parecida com a que era a produção a ser imitada, a ser entregue. Aqui a gente vê um doce que tá bem estruturado... Foca no jogo, Pri, ó. Tira a mão desse peru. Ponto bem positivo. Temos a entrega do Arabesco, das telhas de chocolate. Mas essa glaçagem, de fato, ela não tá transparente. Essa consistência dessa glaça... Que isso? Exagerada. É, um pouco. Mamma mia, meninos. Esse aqui... Tá parecendo uma... Hã? Uma barba... Hã? Caralho, bagulho feio do caralho. Mas é uma pena, porque tem todas as camadas bem secundárias... Ficou bonito mesmo, mas ficou nojento. Ai, que nojo, cara. Olha que lindo. Temos aqui meias esferas, então parabéns por isso. Pelo amor de Deus, cara. Essa barba toda... Agora que a gente provou, deu pra identificar. O açúcar, ele não tá bem dissolvido. A gente tem as pedrinhas desse açúcar aqui, o que comprometeu todo o resultado final. Mas a parte interna tá perfeita. Caralho. Bom, esse próximo, quem fez, tentou fazer aqui a trama de chocolate na lateral, mas se empolgou e acabou colocando tudo aqui no meio. Tem chocolate, uma interpretação diferente. Uma interpreta... Nossa, ficou feio demais. Uma interpretação totalmente diferente. Vamos fingir que ela não fez o que deu pra fazer, né? O que você fez aí? Ah, eu fiz o que deu, porra. E do topo, gente, do centro, realmente tá bem incorreta. Não tem textura de mousse. Tem muita gelatina. O restante das mousses até tava no caminho certo, mas um pouco de excesso de gelatina, tá? Então ela não derrete na boca. Caralho. Esse ficou... Lá em Marte, esse bolo é o maior sucesso que tem, né? Baixinho, não? Parece a metade da produção, não? É. Ele realmente tem a metade da altura. Sim. Acabou ficando mais largo, então provavelmente é uma mousse que foi cedendo na hora da montagem. Mas aqui, ó, existe a trama de chocolate na lateral. Houve uma tentativa. Sim. Um pouco desesperadora no caminho. Uma aplicação um pouco desesperadora. Ah, padrão. Caralho, babueta, tipo assim. Desesperadora só agora, né? Eu achei que eles iam pior, mano. Vendo eles fazendo o bagulho, eu achei que ia ser desastroso, mas não foi, não. Olha, essa camada de baixo, força como é a altura, é uma das mais certas. A massa tá gostosa. Sim. Faltou um pouco mais de refrigeração, até pra essa mousse ficar um pouco mais firme, mais estruturada. É uma pena, né? Aqui, se a pessoa tivesse, talvez, controlado mais a emoção, se organizado melhor, acredito que a entrega teria sido mais melhor. Bem melhor. Porra, mas é, será? Bom, degustação feita. Agora a Beca e o Giuseppe. Agora eu quero entender. Do pior para o melhor. Boa sorte. E depois eles fazem mais alguma coisa ou não? Não, acho que não, né? Não. Falta 10 minutos pra acabar, não vai dar. Em 18º lugar. Eu também acho... Porra, vamos ser sinceros. Eliminar no primeiro programa não dá, hein? Sou contra. Quem fez? Sou contra. Foda-se. Joguei... Este daqui. Joguei no ar. Lola, esse plástico. Se eu tirava esse plástico, vocês não iam ter bolo. Ó, porra, isso é verdade. Aqui ia destruir o bolo. Em 17º lugar. Quem fez? Essa produção. Eu. Ai. Em 16º lugar. Quem fez? Este daqui. Meu benicinho. Rogéria. Em 15º lugar. Não. Quem fez? Talita. Coitada. Em 14º lugar. Não vou eliminar. Não vou eliminar. Em 15º lugar. Quem fez? Este daqui. Rodrigo. Décimo terceiro lugar. Quem fez? Essa produção. Eu. A Timberinho vai ficando. Em 12º lugar. Tô bem curiosa, hein? Quem fez esse daqui? Eu. Márcio. Eu. Décimo primeiro lugar. Quem fez? Quem fez essa produção? Eu. Etelândia. Não ficou ruim, não, mano. Em 10º lugar. Ó. Top 10, hein? Top 10. Já tá bom. Top 10 é bom. Quem fez? Porra. Este daqui. Tainá. Eu. Nono lugar. Acabou. Quem fez? Essa produção. Maria Laura. Oitavo lugar. Quem fez? Ó, G8. Já tá no G8. Emily. G8 pegou. Sétimo lugar. Emily pegou G8 e vai pra inventador. Quem fez? Essa produção. O Mágico. Ah, não. Esse é o outro. O Mágico foi seu primeiro. Em 3º lugar. Quem fez? Este daqui. Fui eu. Leonardo. 5º lugar. Pois, por isso é uma justificativazinha, né? Quem fez? Essa produção. Presley. 4º lugar. Eu sou Preslet. Não vai ter jeito. Quem fez? Este daqui. Camilo. Eu sou Preslet. Temos agora um pódio. Quem falta? JP, Fabiano e Lucas. Ai. Quem será que vai ocupar? Lucas em 3º, JP em 2º, Fabiano em 3º. 3º lugar. Tô maluco? Casimirinho. Acho que é o Casimir Vagano. Quem fez? Esse é a produção. Tá. Obrigada, Fabiano. Temos o 1º e o 2º no viado. Ai, meu Deus. Espera. Em 1º lugar... Quem fez? E olha, temos duas boas entregas. A decisão não foi fácil. E em 1º lugar, na primeira prova técnica da 8ª temporada do Bake Off Brasil. Casimirinho. Quem fez? Casimirinho. Vai, Beca. Este daqui. Ah. Perdemos. Fazer essa mousse impecável da Beca em 2 horas e meia. Quando eu vi, eu falei, você não vai conseguir. Então eu me esperei. A derrota. Agora a gente não pode deixar de aplaudir. Vai tomar no cu. Vície ao caralho, rapá. Injustiça, roubo, sacanagem. Parabéns a todos vocês. A Beca e o Giuseppe vão conversar, ponderar as duas provas, criativa, técnica e decidir. Quem deixa... Ah, não. Isso aí é justo. Combinar é justo. O moleque tinha falado ali, mas eu não sabia como é que funcionava. Essa combinação das provas é justíssima. E quem leva o primeiro avental da 8ª temporada. Olha lá, olha lá, Paulo Henrique. Olha, olha lá. Olha o primeiro programa, eles já mostraram o que vieram, né? E eu gostei muito das entregas da primeira prova, histórias diferentes, decorações. É emocionante, não? Estou sendo emocionante. Estou sendo muitas histórias. E eu adoro quando foge do óbvio, quando aquela figura que a gente bate e eles assim, acho que não vai render. Eu também. De repente, surpreendeu. Criatividade. Foi o mestre confeiteiro, não foi? Não surpreendeu. Para mim, é um começo veramente excepcional. Então vamos lá anunciar. Vamos? Por favor. No próximo bloco, nós fizemos a somatória das notas. Bom, valeu, galera. É isso, vamos ficar para a próxima. Sacanagem. É nesse programa. Não saia daí. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tudo é respeito? O mestre confeiteiro de hoje apresentou a sua doce origem de um jeito muito autêntico. Surpreendeu os jurados no visual e de quebra conquistou também no sabor. O seu doce esfera invertida teve alguns erros na aparência. Mas internamente estava quase perfeito. Tanto que ele garantiu uma boa coisa. É esse doidão aqui. Esse cara aqui que vai ganhar. Porque ele fez a esponja. São no ranking. A somatória das notas é que garantiu a essa pessoa... Pode apostar. O bolo de torneira. O Paraná vai ficar cheio de orgulho aqui, ó. Dá hora, hein, Fabiano? Justo. Merecido. Foda-se. Justo. Justo. Obrigado, meu. Pô, mano, fez um bolo de torneira, irmão. Foda-se. Surreal, velho. Surreal isso aqui. Surreal. Eu tô com muito orgulho, tá ligado? De ganhar o primeiro avental dessa temporada, cara. E eu queria dizer que esse avental aqui não é só meu, não. É de cada um de vocês, tá ligado? Tô tomando muito feliz com ela. Valeu por você existir, amigo. Muito obrigado. Daqui a pouco a porrada vai... Parabéns. 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 A porrada vai por vir. Você pode voltar pro celular. Tá, tá legal. É nosso, galera. É nosso mesmo. Deve ser nosso. É todo mundo felizão que tu ganhou. Porra, caralho, é nosso. Aê, porra. Tô de avental, caralho. Porra. Parabéns, parabéns, parabéns. Aê, caralho. Bem, confeiteiros, hoje é dia de estreia. E estreia é sempre um dia de muita emoção. Ah, velho. Não. Mas também de muita tensão. Concordam? Eu acho que vocês sentiram essa tensão nas duas provas de hoje. Principalmente na prova técnica. Adiós, irmã. Como é que é minha amiga em espanhol, por favor? Chat? Tudólogos? Minha amiga? Não. É? Adiós. Adiós, minha amiga. Fizeste um bolito de merda. E ouso dizer pra todos vocês. Primeiro foi ruim também, de cupcake. Tá maluco. Mas eu acredito que vocês também vão evoluir aqui dentro. Opa. Então o que eu quero pedir pra vocês neste momento... Não vai eliminar ninguém. É que vocês se acalmem um pouco. Errar faz parte do crescimento de qualquer bom profissional. Se não eliminar é humilde. Então não levem no dia de hoje os seus erros, mas sim os seus aprendizados. Opa, papo de gold. Confiem em vocês. Acreditem em vocês. Vocês não estão nessa tenda à toa. Pra quem ficar aqui no próximo episódio, nas próximas provas, lembrem-se de colocar todo o amor, toda a dedicação que vocês têm em cada um dos seus preparos. Se a gente estiver chorando, porra, maluco. Se a gente estiver chorando. Porque vai sim. Vai dar tudo certo e vocês vão se surpreender. Eu acredito em vocês. Então venham no próximo programa e arrasem. Muito obrigada, Betinho. Vamos. Agora, os nomes que eu chamar, eu peço que tenham um passo à frente, por favor. Camilo, Lucas, João Pedro, Fresley e Leonardo. Seu chamado aqui na frente nem sempre é confortável, né? Vocês devem estar preocupados. Não. Vocês não precisam ficar preocupados. Podem voltar pra bancada. Boa, boa. Etelândia. Emily. Renan. Juliana. Maria Laura. Todos também. Todos também estão salvos. E você, Rodrigo? Pode voltar pra bancada de vocês. Porra, também elas são... Enquanto ninguém for com a Argentina, todo mundo sabe que tá bem, né? A grande realidade é essa. Enquanto ninguém for chamado junto com a Argentina, tá todo mundo suave, né? Não tem jeito. Temos cinco aqui na frente, né? Tá. Rogéria, Lola, Thalita, Tainá e Márcio. Mas agora eu deixo com o Giuseppe. Pô, acho que é ela, não, mano. Será que é o Liu Vinicim, mano? Mas hoje eu quero conversar com a Carioca também fez uma merda. Lola e Thalita. Vocês outros são salvos. Podem voltar nas bancadas. Olha aí! Graças a Deus. Obrigada. A Carioca já ficou. Pô, isso é... Pô, isso é... Mas não conseguiu passar pelo bolo. Lola e Thalita. Na prova técnica, nenhuma das duas foi bem. Você, Thalita, entregou um bolo diferente daquela que tinha que ser uma réplica. Nossa. Você, Lola, faltou estrutura na moça. Ela amassas também estava... Essa é a pior. Nós fizemos a somatória das notas, que é a primeira eliminada do Becoff Brasil. É, gente. Pô, Lola. Não sei, Lola. Papel plástico não existe na entrega do bolo. É, o Vargas e a gente se eliminar da primeira fase nunca é ruim. Mas porra, mané. Porra. Primeiro programa, mané. Infelizmente, faz parte da competição. Puta que pariu, que tristeza. Brasil! Oxi, foi o tempo. Eu não consegui administrar. Lola. Não é o fim, você sabe. É o começo de uma nova, linda e doce história. Você veio de tão longe, quer dizer... Você sempre será muito bem-vinda e acolhida como você já é no Brasil. E na nossa tenda. Talita, muito obrigada. Se empenhe para que cada vez mais você dê o seu melhor. E não deixe o emocional te avalar. Obrigada. Lola. Eu fico mal, hein? Você quer dizer alguma coisa nesse momento? Então, foi só um dia que eu estive aqui. Mas foi muito lindo. O tempo me tirou para baixo, né? Então, eu sou acostumada a fazer coisas por muito tempo. Mesmo assim, foi muito bom. Confeitaria leva muito tempo, mano. Esses reality shows aí que tem que ser meio que na correria. É modo de ir, né? Eu estou muito grata. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lola. O Lê, o Lê, o Lê, o Lá. Sim, muito prático. Foi muito lindo ficar aqui só um dia. É aquele lindo do Bake Off. A melhor lembrança que eu vou levar do Bake Off são as pessoas que estiveram aqui comigo. Lola deixa hoje a nossa competição. Mais 17 participantes seguem em busca de realizar o sonho de se tornar o melhor confeiteiro amador do Brasil. Sábado que vem tem muito mais emoção por aqui. A gente te espera. Até lá. Tchau, tchau. Tchauzinho de Miss. Tchauzinho de Miss. Olha aí a Warner aí. Alô, Warner. Tô de olho, hein, Warner. Eu tô de olho, hein. Pô, maneirinho, mano. Maneirinho. Gostei. Eu gostei, cara. Não tem mais, não tem mais. Só teve o primeiro episódio. Não tem mais. Só vai ter agora na segunda-feira, eu acho. Eu acho que é isso.